Música 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 A cidade de Brumadinho foi o local escolhido pela diretoria do Vila Nova para realizar a pré-temporada do clube. Sem medir esforços, a direção do Leão tem proporcionado ao seu elenco uma bela infraestrutura para a preparação da disputa do Campeonato Mineiro 2019. Música 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 Desde o dia 1º de dezembro, a delegação está hospedada na pousada Nossa Fazendinha e realiza seus treinamentos na Estação Conhecimento de Propriedade da Mineradora Vale. O local da hospedagem é extremamente tranquilo e cercado por uma natureza exuberante. A delegação do Vila Nova está em chalés aconchegantes com TV a cabo, ar-condicionado e Wi-Fi. O complexo é composto ainda por restaurante, lanchonete, sala de café, área de lazer, lago para pesca e uma mini fazenda. Música A estação Conhecimento fica ao lado da pousada e é formada por campo de futebol, ginásio, academia, piscina, pista de corrida e outros equipamentos que permitem o desenvolvimento de todas as atividades físicas e táticas necessárias para a preparação dos jogadores. A delegação ficará concentrada até o dia 30 de dezembro. Em seguida, no dia 3 de janeiro, ela se apresenta em Nova Lima, onde segue com a preparação para o Campeonato Mineiro 2019 no Estádio Municipal Castor Cifuentes. Música 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 Música